Morena Móveis, famosa por vender barato e tá rolando um maio de vantagens, sim, 10 vezes no cartão, já era bom, imagina, em 12 meses no carnê. Isso mesmo, você pode comprar tudo aqui na loja e parcelar tudo no carnê em até 12 vezes, corre pra cá. E essa semana tem duas grandes ofertas, tem pra você esse guarda-roupa Miami, 10 de R$ 109,90 no cartão ou em 1 e mais 11 de R$ 109,90 no carnê. Tem também esse conjunto de mesa madri, tá saindo 10 de R$ 51,90 no cartão ou em 1 e mais 11 de R$ 51,90 no carnê. Aqui na Youssef Mansur, no Silvares, você encontra em Birigui, tem também na Bento da Cruz, no centro de Birigui e na Dom Pedro I, 78 em Aracatuba, famosa por vender barato. Morena Móveis, corre!